Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Vou passar para vocês aqui neste vídeo o provável time do Palmeiras para enfrentar o São Paulo. Temos aí a principal dúvida no ataque. Será que o Rony vai jogar ou não? Vou passar aqui para vocês a minha opinião em relação a isso. Caso o vídeo seja útil, sempre deixe aquele like para fortalecer, que isto ajuda bastante. O jogo então vai ser aí, é o jogo da volta, às 20 horas, transmissão da Amazon Prime Video. Eu acredito aí, cara, que o Palmeiras vai lá com o Everton, Marcos Rocha, Murilo e Gustavo Gomes, né? Aí o Piqueires na esquerda, no meio Danilo e Zé Rafael. Aí no ataque aí começam a surgir aí as dúvidas, né? Por exemplo, cara, eu, o Abel, deve ir aí com Rafael Veiga e Scarpa, né? E o Dudu, beleza? Aí falta aí. Será que o Rony vai para o jogo ou não? Então, o Rony, cara, eu, na minha opinião, eu acho assim, estou bem confiante, cara, que não deve ter sido nada grave. Acredito que o Rony vai para o jogo e é até muito importante que ele jogue, né? Seria um grande desfalque, tá? Mas vamos supor aí que o Rony não jogue, apesar que, como eu falei, eu acredito que ele vai jogar, tá? Então, Dudu, Rony, tá? No ataque aí com o Rafael Veiga e Scarpa. Agora, então, caso não jogue, quem que poderia, qual que é a minha opinião aí? Quem que o Abel colocaria, né? Tem o Verão, que já jogou ali na posição com o Abel, já colocou, tal, mas... E daí teve esses problemas nesses últimos dias, né? Que acabou, tava já com um corte no pé e tal, então o Verão acabou perdendo, talvez, pontos aí, no momento. Aí tem o Wesley e também aí o Breno Lopes. São dois jogadores que, cara, eu nunca vi jogar centralizado ali de, né? Pelo menos, quer dizer, o Breno Lopes, no Juventude, disse que já jogou como centroavante. Então, ele teria aí uma vantagem sobre o Wesley, né? Eu acho, então, pela ordem, né? Talvez o Verão acaba perdendo espaço, perdendo espaço. Não sei se ele também estaria à disposição aí. Então, eu acho que talvez aí pode surgir um Breno Lopes. Será que o Breno Lopes seria titular? E depois, surge depois do Breno, então, o Wesley. O Wesley, ele gosta, ele joga mais pelo lado, né? Você viu uma cabeçada que ele deu contra o Ceará? Uma cabeceada que, cara, não tem capoete de atacante, de centroavante, né? Não tem. Precisa treinar. Cabeçada, Wesley. Então, na minha opinião aí, o Rony vai pro jogo. Estou bem confiante quanto a isso. Se não for, aí, acredito que vai de Breno Lopes, né? Vamos ver aí o que vai ser Palmeiras e São Paulo hoje. Importante que Palmeiras saia classificado. Meu palpite, 3x1. Deixa aí abaixo o seu e também em relação à escalação. O que você acha? O Rony vai pro jogo ou não? Fala aí. Valeu. Aquele abraço.